Olha gente, vamos fazer aquela faxina do ano A gente vai tirar tudo pra fora Esse aqui é o quarto que a gente vem Quando a gente vem pra cá, pro Piauí, né? Que é o berço que a gente trouxe Que tem que mandar com berço Pra botar tudo pra fora Os cachos também que a gente trouxe Oi, tô indo E é isso, gente Vou gravar aqui pra vocês fazendo Limpezinha no quarto Bom, gente, como vocês sabem Todo ano quando a gente vai pro Piauí A gente faz a faxina no quarto A minha cunhada, ela sempre limpa Tá? Ela sempre limpa o quarto Mas quando a gente vai pra lá A gente faz a faxina Tirar as coisas do quarto E limpa Faz aquela limpeza geral mesmo Assim A faxina, sabe? Então a gente tira todos os móveis E a gente tirou todos os móveis de dentro Menos aqueles do quarto Que não deu da gente tirar Porque o Jusman Tava só a gente dividiu Aí como as poças são muito pesadas E essas coisas são muito pesadas Não deu da gente tirar Tirar aqui as coisas e o banheiro Eu não pude ajudar A gente tirou Gente, esses pontinhos pretos Que vocês estão vendo aí É cocô de rato, tá? A gente limpou tudo Tirou os móveis tudo O Jusman pegou o jato Que ele achou mais fácil, né? O jato De lavar carro E passou no telhado Passou no quarto Nas paredes Ele passou o jato em tudo, gente Que vocês puderem imaginar Tá? E ele foi lá no banheiro Passou lá também Eu botei um pouquinho rápido, gente Porque senão o vídeo Ia ficar muito longo Ia ficar chato, tá? Depois que ele passou o jato Eu fui tirar o excesso Do sujo Mesmo grosso, né? Com o rodo Aí eu fui pro banheiro Lavar lá Enquanto ele tava terminando De passar a segunda mão De jato no quarto, né? Aí ele já tinha passado Aqui no banheiro Eu vim saboar todo o banheiro E ele vai vir novamente Com o jato Pra poder tirar Todo o sabão Que eu passei, tá, gente? Aí, pessoal Ele vem com o jato Limpa E fica tudo ok Tá bom? Depois que Ele passar o jato No banheiro Ele já tinha passado Na sala, né? Então ele passou de novo Pra tirar o excesso De novo Aí enquanto ele tava Jogando água No banheiro novamente Eu fui tirar o excesso Da água Com o rodo Tá? A Glória tava ajudando a gente Olha, ainda tava passando ali Aí eu coloquei aqui em cima Pra ficar melhor Pra vocês verem Aí ele foi lá, gente Passar dentro do banheiro O jato, né? E eu vou ajudar ele aqui Eu vou ficar ajudando aqui Segurando a porta e tal Enquanto ele passa lá Tá bom? E eu tô tirando o excesso Da água Vou secar Colocar as coisas no canto Secar não, gente Porque não vai ficar seco Assim, rapidão, não Eu passei Tirei só o excesso Da água mesmo Com rodo e com pano A gente já tá limpo, tá? Limpo, 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 limpo Brilhando Tá molhado ainda Mas enquanto aqui Eu já sequei com pano, né? Como vocês viram Enquanto aqui seca mais A gente vai limpar as coisas lá fora A Josmar tá limpando ali O frigobar, ó Ali o frigobar Aí eu vou limpar aqui o rack E tem água Tem água de colocar sapato Aí tá limpo, ó Dá falta secar Secar O banheiro também tá limpo Só não conta Ah, deixa daí Eu vou deixar secando aqui Um pouquinho automático Depois eu venho com pano de novo Claro Enquanto isso eu vou limpar aqui Organizar aqui Aí, gente Eu vou terminar aqui E vou colocar as coisas Pra dentro do quarto, tá bom? E organizar tudo lá dentro Vou limpar a cama Arrumar a cama O Josmar tá terminando De limpar lá fora O rack Essas coisas assim E a gente assim Vai conseguindo concluir Limpar tudo bem Limpinho Ficar tudo organizado Do jeito que a gente gosta Tá bom, gente? A Josmar vai Entra Começa a colocar as coisas Junto comigo Tem coisa que é pesada A gente resolveu Mudar de lugar O rack Pra ficar mais espaço Pro besto Do Caleb A gente colocou tudo Impressadinho No canto ali Porque aí fica sem acesso Das portas A gente também não tem acesso As portas, né? E a gente coloca tudo lá E fica um espaço melhor Pra gente andar, né? Também dentro do quarto Espaço pra mim também Porque nós fica tudo A família buscar pé Todinha dentro do quarto, né? Isso Como vocês bem sabem Aí é isso, gente Vamos limpar aqui E organizar Eu vou deixar o vídeo rodar, tá bom? E antes de deixar o vídeo rodar Eu peço que vocês Se inscrevam no canal Ativem o sininho Deixem o seu like Que vai fortalecer bastante Viu, gente? Tô trazendo um de horas aí Muitas horas Aí eu peço que vocês Assistam o vídeo até o final Gente, esse frigorobar aí Tá pesado, viu? Infelizmente ele ficou Com uma manchinha lá em cima Eu quero dar de mostrar pra vocês De ferrugem Porque Como a gente só limpa De seis em seis meses Quando a gente vai lá Às vezes a gente passa de ano Sem ir, né? Aí Deve que Como tá chovendo bastante Pingou lá em cima E lá ficou E infelizmente É Ficou manchadinho O nosso frigorobar Mas ele é novinho, viu? Funciona muito bem Quando a gente vai A gente Fica no nosso quartinho Lá mesmo Tá bom? É Tem acesso à casa e tal Mas a gente prefere Ficar no nosso quartinho Aí vamos lá Terminar de botar as coisas Pra dentro Ficou manchadinho Se você in the next life Have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it And go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest And it's squeezed Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive And have better days I could walk See here I should celebrate Think I could change my mind Maybe elevate Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days I'm kinda stuck between a rock And a hard place Do I work hard Or live at my pace You're only young one Yeah that's all great But I also want a future Where I'm okay Living life Is doing lots of cocaine Wait no It's living with no shame Wait no It's sleeping in on Sundays I guess it's different I guess it's different For each of us And that's okay Well I just wanna be happy How to get there Hmm glad that you asked me I think it's different For everyone Some of us need work Others need fun Some of us need purpose To overcome But try to do what you love When it's said and done Cause there's so many Differences in each of us Trust your gut It can show you What you want Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want Então, gente, assim ficou o quarto, tudo arrumadinho, o chão limpinho, o berço, aí a cama, em cima da cama tá o mosquiteiro, aqui na cabeceira tá os leites do Caleb, essas coisas, ali no cantinho tá as mochilas, que a gente viaja só com mochila, porque a gente veio passar só uma semana, tá? Aí tá aí o berço do cacá, do ladinho, viu, gente? Olha o espaço que ficou, as coisas que ficam geralmente no quartão aí, a nossa toalha, né? Esse balde é inveco, roupa suja, gente, e aqui tá o banheiro, o banheiro também tá limpo, bem limpinho, né? Como vocês viram, eu lempei ele com o jose, aí tá aí, gente, é isso. Beijo, beijo, até o próximo vídeo!